Então vamos ensinar a pelar um tomate. O truque é muito simples, fazemos uma cruz na parte de cima do tomate, não precisa de ser uma cruz muito funda, mas a ideia é que se consiga cortar a pele do tomate. Depois disto vamos pôr o tomate dentro de água a ferver. Este processo vai ser muito rápido, nós só vamos precisar ter o tomate aqui dentro durante uns 10 segundos, só para ele começar a separar a pele da carne. Então vamos tirar o tomate e vamos mergulhar o tomate dentro de água com gelo, durante aproximadamente 1 minuto. Isto vai fazer com que a pele se comece a separar da carne, vocês já viram provavelmente muitas vezes quando fazemos um arroz de tomate, ficamos com pedacinhos de pele enrolada, porque a pele nunca se consegue desfazer, nunca se consegue cozinhar de maneira que se desfaça. Então assim, utilizando esta técnica, utilizando este pequeno truque, nós vamos conseguir tirar a pele do tomate e assim nunca vamos ter aqueles fiozinhos de tomate. Pronto, temos um tomate completamente pelado, sem pele nenhuma, que nós podemos utilizar para fazer ou uma salada, ou meter no arroz para cozinhar, para fazer um arroz de tomate, ou o que vocês quiserem fazer. Pronto, temos um tomate.